Nós vamos fazer uma cariação entre o senhor Hugo, que era motorista do escritório núcleo nervoso da corrupção dentro do CARF, do Conselho Administrativo do Contencioso, com a senhora Gegliane Bessa, que era a administradora desse escritório. Nós já ouvimos o senhor Hugo, que nos prestou informações extraordinárias. A senhora Gegliane também já foi ouvida por nós, mas não deu as informações que nós esperávamos que ela fosse nos prestar. E ela é que administrava e fazia a distribuição de todo esse dinheiro sujo que o motorista Hugo buscava aos bancos. Através de uma cariação, eu percebo que a senhora Gegliane venha realmente contribuir com o nosso país em primeiro lugar, com o nosso povo e com o trabalho da CPI. Obrigado. 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 Obrigado.